É isso mesmo, chegou a hora de nós jogarmos Hearts of Iron novamente aqui no canal Seja muito bem-vindo, meu nome é Waka, é um prazer ter você comigo Pessoal, vamos começar aqui, vamos single campaign, vamos do game, vamos selecionar aqui qual cenário que nós queremos Vamos jogar no modo histórico mesmo, dessa vez de Japão, que é uma campanha que eu nunca trouxe aqui pro canal Então, chegou o momento da gente jogar de Japão e eu quero dizer o seguinte pra você sobre essa campanha aqui Nós vamos testar unidades, tá pessoal? Eu vou testar estratégias aqui e nós vamos tentar ampliar nossas conquistas aqui para além da China Mas vamos ver se isso vai funcionar, tá certo? Além disso, eu quero te convidar a participar do curso do Zero Programador Afinal de contas, essa é a sua última oportunidade, pessoal, última chance de verdade, tá? Hoje é o último dia pra você se inscrever, se você tá assistindo o vídeo no dia que ele saiu No curso do Zero Programador, que é o meu curso onde eu vou te entregar do total zero Até se tornar um programador profissional de verdade, tá certo? Você quer aprender com uma pessoa que programa desde 2002, que desenvolve aplicações desde 2004 de forma profissional Que é doutor em ciência da computação e que dá aula na Universidade Federal Cara, essa é a sua chance, tá certo? Esse curso aqui é bem completo, você não precisa saber nada e você vai sair dele como um profissional Tudo bem? Então, sua chance agora, clica aí, eu vou deixar o link na descrição Além disso, pessoal, chegou a hora de nós escolhermos nossas tecnologias Vamos lá, o que nós vamos pegar aqui, pessoal? Primeiro, mais produção, simplesmente porque sim Mais pesquisa, simplesmente porque vale a pena Mais construção, porque sim também Nós vamos brincar com a parte naval aqui dessa vez Então, nós vamos pegar aqui os sonares passivos, tudo bem? Feito isso, nós vamos pegar todas essas unidades E jogar aqui dentro de uma única unidade Esses caras que nós vamos pegar, esse exército aqui é um pouquinho melhor Vamos jogar ela aqui dentro Além disso, nós vamos pegar essas cavalarias aqui também Vamos jogar ela aqui dentro Nós vamos pegar o restante dessas unidades aqui que são ruins Vamos colocá-la aqui Nós vamos pegar esses tanques aqui e deletar Porque eles são horrorosos E nós vamos pegar esses motorizados aqui também deletados Porque eu também não quero utilizar motorizados Feito isso, vamos setar nossos marechais agora, né? Nossos marshals Ah, é você, meu Tá ótimo, ok Nossos generais já estão setados Por que eu fiz isso, pessoal? Porque eu quero clicar aqui Eu quero trazer todas essas unidades pra casa Por quê? Porque trazendo eles todos pra casa Eu vou conseguir aqui apertar Shift K Para que todos treinem até o máximo Tá certo? Falta um monte de coisa pra gente setar, pessoal Vamos lá Primeira coisa Vamos pegar toda a parte naval aqui Todos os navios, tá? Não me interessa onde eles estejam Eu vou trazer todos pra esse porto aqui Nós também queremos pegar todos os nossos aviões Todos venham pra cá, por favor Perfeito Depois a gente vai brincar com eles também Feito isso, nós vamos pro Nacional Focus Onde é? Nós vamos utilizar aqui o Purge de Kodoha Faction Então nós queremos tirar ele daqui Esse cara aqui é bem importante pra gente Além disso, agora vamos setar aqui algumas coisas Primeiro eu quero trens e motorizados Isso aqui basicamente pra supply, né, pessoal? Não tem muito segredo aqui Primeiro eu quero ligar só com as fábricas aqui Legal? Feito isso, eu quero setar aqui dois pra você Um carinha produzir no tanque tá ótimo Eu gostaria aqui de bastante equipamento de suporte Nós vamos precisar Acho que basicamente por enquanto aqui é isso Agora na parte naval, pessoal Dois carinhas fazendo convois Eu quero mais um cara fazendo cruzadores Deixa eu ver o melhor cruzador que nós temos aqui Não parece que é esse cara Enquanto pode ser isso Depois a gente vai trocar isso aqui E um segundo cara fazendo destroyers, tá certo? Só que eu quero destroyers defensivos Esses caras aqui, por fim Falta simplesmente agora setar o que nós vamos construir, né, pessoal? E pra construir, nós vamos construir o máximo de fábricas civis aqui nesse início Por quê? Porque isso aqui vai alavancar a nossa economia, tá certo, pessoal? Fábricas civis no início são muito opes Quanto mais fábricas civis você tiver Mais rápido você consegue construir as coisas, tá certo? Então, feito isso, nós podemos colocar velocidade 5 E let's go Nossos navios já chegaram aqui, tá vendo, pessoal? Eu vou simplesmente juntar eles numa frota só Clicar aqui Clicar no primeiro comandante que eu ver aqui Tá ótimo E eu vou mandar esse cara se exercitar, tá certo? É basicamente isso que a gente precisa Além disso, seria interessante também fazer a mesma coisa com os aviões aqui Vamos fazer a mesma coisa com os aviões Vamos mandar eles exercitarem aqui Pra gente ganhar aqui experiência naval, tá certo? Os combustível ali tá indo embora Qualquer coisa a gente compra um pouquinho mais de combustível depois Nós temos os primeiros 50 pontos aqui, pessoal E nós poderíamos... 50 pontos diplomáticos, tá certo? Nós poderíamos contratar aqui justamente o Prince Cain com Torrito Que vai começar a nos dar experiência de exército, tá? E essa experiência de exército que vão ser muito valiosas pra gente Vou contratar isso com o mais rápido Vamos lá Remilitarização da Hineland aconteceu, ok? E também Port of the Kodoha Faction, tá certo? Então tiramos Kodoha daqui Então agora nós temos alguns lugares pra seguir O primeiro lugar que nós queremos ir é pegar esse slot aqui, tudo bem? Depois nós vamos seguir pra esse lado aqui Vamos primeiro pegar esse slot, talvez descer até a Spiritual Mobilization Que dá a Recruitable Population de 2.5 Tem isso aqui que tira 3 É, talvez a gente desça até aqui E depois a gente desça aqui Vamos ver Vamos por aqui primeiro Electronic Mechanical Engineering acabou de acabar Vamos pra mais pesquisa Nosso Focus do Guide de Zaimatsu acabou de acabar Então é hora de nós descermos aqui para a National Mobilization Law Tá certo? Let's go Só na passiva que acabou de ser pesquisado, pessoal E agora nós temos algumas opções, tá certo? Mas a primeira e mais importante é pegar o novo tanque aqui Que eu vou precisar dele E a segunda é melhorar aqui um pouquinho nosso... Nossa... Enquantarinha Nós acabamos de pegar aqui Send Naval Experience, tá vendo, pessoal? Então o que eu vou fazer? Vamos justamente começar a construir aqui novos cruzadores e coisas desse tipo E o primeiro cruzador que nós teremos, pessoal Será esse aqui que vai ser o nosso Hive Cruiser, tá certo? Então deixa eu salvar ele aqui Esse cara é um dos principais aqui que nós vamos produzir agora Deixa eu até trazer para cá de novo Então ao invés de usar esse cara aqui Vamos fazer isso de novo Nós queremos utilizar justamente o nosso Hive Cruiser Esse cara aqui Vamos tratar para cá Além disso, nós vamos querer... Nós vamos precisar de mais um design, tá? Light Attack Até aqui tá bom Ficou mais ou menos o mesmo custo Mesma coisa no Restore das Coins Isso aqui vai ser o nosso Light Perfeito Então vai ficar aqui Nós vamos precisar produzir esse cara também Vamos colocar aqui o máximo possível E tem os Destroyers também, né? Deixa eu ver se eu vou ter pontos Eu acho que a gente vai ter pontos sim Vamos fazer os Destroyers Basicamente nós queremos os nossos Destroyers dessa maneira aqui Deixar eles produzindo aí e tal Com a Structural Nível 1 nós acabamos de terminar Vamos para Constructural Nível 2 Pegamos o National Mobilization Isso aqui é muito bom, né? Vai nos ajudar demais Vamos pegar o próximo Research Slot Realmente temos 150 pontos, pessoal E nós adoraríamos, por exemplo Uma das coisas que seria maravilhosa aqui Diminuir o custo dos nossos... Qual é? Deixa eu ver se eu consigo Verdade, pessoal? Ao invés de pegar isso aqui Nós vamos pegar o Silent Workhorse Para gerar mais pontos ainda Acho que isso aqui ao longo prazo Vai valer mais a pena Mais um Slot de pesquisa Para esse Slot nós vamos começar Primeiro vamos com o National Fox aqui, né? Adoraria descer isso aqui, ó Só que para isso eu preciso da industrialização também Passar Vamos nacionalizar War Industry E aqui como pesquisa nós vamos pegar Indústrias concentradas, tá? Vou sincero, eu gosto mais de indústrias espalhadas no geral Mas eu acho que faz muito sentido Pegar indústrias concentradas para o Japão, pessoal Então, vamos lá Mais um pouquinho de pesquisa aqui para a gente Nós poderíamos até ir para o nível 2 aqui Ou melhorar um pouquinho as suas artilharias Melhorar um pouquinho as artilharias Mais algumas caras aqui Você pode ir para cá Isso aqui completa exatamente os 24 que a gente precisa Ótimo Vou gastar um pouquinho de pontos aqui Mas justamente para descer um pouquinho o Combat Witch Da nossa principal unidade Ela é assim E essa configuração eu não gosto, tá? Eu também vou tirar o Cavalry de Brickon aqui E colocar a artilharia de suporte Por enquanto isso aqui está ótimo Nós vamos ter essas coisas, certo? Exatamente Então está ótimo Vamos trocar esse cara aqui Trocar ele ali Vai ser a unidade normal Por enquanto está ótimo Fizemos Nationalize Warng Dust aqui Muito bom Nós queremos entrar no Pac-1 de Comiterno Ou não Vamos entrar, ok? Por que não entrar Esse cara pode vir para cá E como pesquisa agora Vamos pegar National Defense State Para depois pegar Spiritual Mobilization Por que? National Defense State, pessoal Vai nos possibilitar Aí para Total Mobilization O que é Total Mobilization? É justamente isso aqui Ele vai nos dar muito mais poder aqui Fabril e tudo mais Então vale muito a pena Além disso a gente tem uns 150 pontos Vamos pegar esses 150 pontos E começar a colocar generais Como é que eu vou fazer com eles, pessoal? Só um segundo Mechanical Computing Acabei decidindo não pegar nada, tá? Por isso que eu não peguei nada aqui agora Vamos pegar Rail Que vai valer a pena E aqui na pesquisa agora Nós podemos descer com mais produção Poderíamos ainda melhorar um pouquinho mais Nossos navios Deixa eu ver aqui, pessoal Só um segundo Antes, na verdade, pessoal Nós vamos precisar muito de companhia de manutenção, tá? Vamos começar a pesquisar Depois a gente vê o restante Agora com os nossos pontos aqui de poder político Eu realmente quero vir aqui na parte naval E pegar isso aqui Que vai diminuir muito O custo de produção dos nossos navios Isso aqui vai ser maravilhoso, tá? Vou fazer isso aqui E agora nossos navios A gente consegue produzir Com uma velocidade muito maior, né? Pessoal, nós também terminamos aqui O chassi do nosso tanque, tá certo? Então vamos fazer alguns tanques aqui Primeiro Nós queremos um tanquezinho Que ele vai ter Close Gun Support Por quê? Porque ele vai ser artilharia mesmo Vamos colocar aqui Agreement Turrets Vamos utilizar motor de combustível Por enquanto Eu pesquisei engine Não, isso é bem ruim Basicamente eu quero esse cara assim, tá? Só que eu não quero detonar a reliability dele Então Vamos utilizar aqui o mais básico possível Vou colocar aqui como módulo Fiquei com 98 com essas coisas aqui Até poderia aumentar um pouquinho o armor dele aqui Geralmente vale a pena Só que eu vou ficar com o max speed muito baixo O max speed aqui é um pouquinho mais alto Por enquanto esse aqui vai ser a nossa SPA SPA 1 Perfeito Vamos salvar esse cara Ótimo A gente vai fazer desses caras aí também Além disso Nós queremos aqui pegar um Improved Tank Isso aqui tá ótimo Isso aqui vai ser um Light Tank 1 Tá certo? Vamos salvar ele aqui Perfeito Eu gostaria muito De fazer principalmente SPAs Mas vamos terminar o Defense State aqui pessoal Vamos agora para Nós vamos descer aqui Até Ponte Mark Polo agora Para a gente conseguir Nosso Wargo contra a China Eu acho que isso faz muito mais sentido Vamos terminar a construção Vamos pegar um pouco mais de produção E hoje eu vou começar A colocar uma galera Aqui posicionada Temos mais 150 pontos aqui pessoal Vamos começar a contratar aqui Primeiro o Infantry Expert Nós vamos precisar Começar a colocar esses caras Ao que ponto Nossa guerra está a se aproximar Uns pontos aqui é o suficiente pessoal Para pegar a nossa primeira doutrina naval Eu vou trocar daqui para cá Nós vamos utilizar o Freaking Sbink Que é uma doutrina Que vai fazer mais sentido aqui Para a nossa estratégia Essa é uma coisa mais difícil Aqui para produzir mais equipamento também Liaison Conference Vamos bem aqui Vamos agora com The Greater Asian Corporate Prosperity Sphere Depois Mark Polo Então vamos Mais 150 pontos pessoal Vamos pegar agora A arma logística aqui Que isso aqui vai ser muito bom Na hora que nós declararmos guerra na China Vai fazer muita diferença Esse perder menos supply Aqui por atleta Basic Engine Acabou de terminar Isso é maravilhoso E também companhia de manutenção Então muito bom Eu vou pegar aqui pessoal Agora Acho que vou pegar a polícia militar Que essa nós vamos acabar esquecendo Outra coisa que nós queremos fazer Vamos pegar aqui O segundo módulo de destroyer pessoal Simplesmente Por que não? Certo? E além disso Uma outra coisa que eu reparei aqui Nós ainda não fizemos algum design Deixa eu melhorar imediatamente aqui Já que nós temos a possibilidade Então eu vou melhorar ele um pouquinho Nós temos a capacidade agora De subir isso aqui para 6.4 Que é exatamente a velocidade que eu preciso Isso aqui está ótimo Isso aqui vai ser a minha SPA2 Tá certo? Vou salvar ela aqui Perfeito Então esse cara aqui A gente vai trocar para SPA2 E o nosso light tank Caso light tank Eu realmente quero simplesmente Ele mais veloz É isso Ele vai ficar um pouco mais veloz Aqui Quero mudar ou não Isso aqui é light LT1 LT2 Pronto Rename aqui Perfeito Então esse cara aqui A gente vai trocar para cá Perfeito Deixa isso aí sendo feito Dessa forma Pegamos o Prosperity Sphere Ou seja Temos a nossa facção Vamos para o incidente Da ponte Marco Polo Repara o seguinte Temos aqui a nossa facção Maravilhoso Daqui a pouco Nós vamos começar A realmente declarar guerra Aqui na China Vamos ver o que vai rolar Nosso menu power Ele está zerado Praticamente por causa Das ideias Que nós vamos pegar Que diminuiu Do total mobilization Então Nós temos que subir Isso aqui um pouquinho Nós vamos de 2.5 para 5% Poderia subir até mais Para cá Vamos só para a Extensive Conscription Melo Para a gente ter menu power Começar essa guerra Sem menu power Seria bem ruim Mas menu power Também não vai ser problema Eu só tardei Para fazer isso aqui Justamente para não Diminuir a velocidade Com que a gente está Produzindo recursos Outra coisa Outra coisa bem importante Ok Ganhamos nosso war goal Legal Que era exatamente O que a gente precisava Nesse war goal Aqui agora Pessoal O que a gente quer fazer É justamente pegar Espiritual Mobilization Para pegar mais manpower Com certeza Nós já podemos declarar Nossa guerra De imediato E eu até quero fazer isso Mas antes Deixa eu até ver Quanto tempo falta Na verdade A gente já tem A capacidade De fazer isso Adoraria pegar Justamente Mantens Com mantens Aqui A gente tem Pontos para isso Certo Não vai gastar muito Deixa eu repensar Um pouquinho Pessoal Só um segundo Eu vou trocar Um pouquinho Esse template Aqui Da nossa principal Infantaria Para esse template Pessoal Acho que esse template Que ele faz mais sentido Para a gente E aí feito isso Eu também vou ver Aqui na cavalaria Super unit Pelo menos eu espero Que ela seja Super unit Eventualmente Vamos colocar ela Até assim Vamos até trocar Ela aqui Para a nossa Caveirinha de elite Legal Então o que nós queremos Eu não vou ter Pontos suficientes É A gente vai esperar Um pouquinho Vou dar um update Nisso aqui Mas a gente vai esperar Um pouquinho Agora uma coisa Que eu poderia fazer Realmente era Declarar guerra Para o Japão Começar a perder Algumas coisas Mas antes Deixa eu preparar Algumas invasões Um segundo Com as invasões Preparadas Vou só esperar Uns dias De planejamento E assim que nós Completar nossos dias De planejamento Outra coisa Que eu preciso fazer Também é pegar Split E mandar ele para casa Perfeito E daí eu gostaria Que você Eventualmente Ajudasse Nesse apoio Naval Aqui Tá certo Eu já quebrei Essa frota Aqui em vários Importante dizer isso Mas eu até preciso Repor aqui Meu combustível Importante Para a gente Aparentemente Não estou repondo Comprar um pouco Mais de combustível Aqui de você Por exemplo Mais um tanto Assim Só para a gente Ter combustível E não ter problemas Aqui na hora Que a gente precisar Outra coisa Vamos pegar A nossa parte Aérea Aqui Ok pessoal Nós já temos Um pouquinho De mentório Aqui na reserva Eu já coloquei Aqui meus aviões Aqui devidamente Posicionados E nós podemos De fato Declarar A nossa guerra Contra a China Hora de declarar A nossa guerra Vamos declarar Vamos deixar Isso aqui acontecer Só que nós Vamos deixar A rolar a guerra No próximo episódio Mais um prazer Ter vocês comigo Um abraço E até a próxima Tchau tchau